Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo Eu estou vindo aqui como o primeiro vídeo desse canal Que vai estar passando O Camarim 2 Um projeto que eu fiz com a Fábrica de Cultura Sou aluno do projeto Foto e Vídeo Multimeios Na Fábrica de Cultura Sapopemba E nós fizemos um curta-metragem Apresentamos uma exposição de foto E agora quero avisar vocês também que eu vou estar me dedicando a vídeos nesse canal Eu vou montar um stagnet atrás, eu vou montar um cenário, eu vou trabalhar com o cenário Esse vídeo aqui como é o primeiro, eu não tive tempo de arrumar nada Então está sendo o mais rápido possível Esse Camarim 2 foi feito pelo escritor, foi o Victor Muller Eu vou deixar a descrição do canal dele aqui embaixo Para vocês acessarem lá, para vocês assistirem o Camarim 1 Eu vou colocar um pedacinho do trailer do 1 para vocês não ficarem meio perdidos no Camarim 2 Mas o vídeo completo vai estar na descrição do vídeo, no canal dele E espero que vocês gostem, se vocês gostarem já deixa aquele like maroto Comenta aí embaixo para eu saber que vocês gostou Porque aí talvez eu vou acabar continuando Fazendo outros vídeos dessa forma E também vou começar com esse canal Com vários tipos de vídeos Música, zoeira O que tem aí para nós fazer Então segue aí o vídeo, tomar que vocês gostem Tamo junto, até mais Mais uma vez Me encontro acordado há dias Exausto E deprimido Vou ao encontro do desconhecido Música, zoeira Música, zoeira Música, zoeira Música, zoeira Música, zoeira Música, zoeira Norma! 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 Tchau, tchau. 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 o porto está fechando. Gravando! Corta! Corta! Estou vendo a pessoa... Caramba, vai me derrubar no bolo. O Camarim 2, Sena 5, Take 5, Plano 1. Vai, vai, Vim. Vim, 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 Vim. Caramba! Atores, entram! Corta! Corta! O que foi? Ele é jurtado agora! Dois mil anos depois... O que é? Marci... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Corre! Mano, ficou bom essa. Ficou até aqui com medo, tá louco? Por favor, fala que foi. Fala que foi! Foi. Nossa, vocês ainda estão aí? Obrigado por assistir esse vídeo até o final Links do pessoal que participou Que ajudou vai estar na descrição E também nos comentários Porque eu não tenho nenhum título dos canais deles Então vou pedir para eles deixarem no comentário Obrigado por assistir até o final Agradeço de coração Tamo junto, Fábrica de Cultura Ateliê, foto e vídeo Multimeios Quem gostou, joinha, você morou?